Vestidos de branco e unidos pelo mesmo ideal. Assim foi a manifestação pelo fim da violência que reuniu pessoas de diversas regiões da cidade. Gente como Valéria, que viu de perto o terror da falta de segurança. Já foi a segunda vez que eu fui assaltada. A primeira vez, quase por pouco, ele não me furou com ferro. A segunda vez ao sair de casa, que todo dia eu saio cedo, 5 horas da manhã, e colocar a arma na minha cabeça. Para mim aquilo ali foi um trauma que a gente não esquece tão fácil. A gente está precisando de muita paz. Teresina está muito violenta, minha gente. E a primeira edição da Marcha Profética traz o tema Teresina nas mãos de Deus, que reúne caminhantes pedindo uma cidade mais espiritualizada e com mais segurança. É uma forma de a gente declarar o que vai acontecer, profetizar do que vai acontecer daqui para frente. Teresina nas mãos de Deus, unidos pela paz. Então, nós temos esses dois objetivos. Como é religiosos, é declarar que Teresina está nas mãos de Deus. E é isso que está faltando para o nosso povo, estar nas mãos de Deus. Aquele que vive nas mãos de Deus não leva uma vida como a gente tem vindo. Jovem se matando, tanta violência, tanta criminalidade. E também chamar o povo para que, assim como as camisas brancas, paz. E, lógico, nós sabemos que a paz nós só temos em Jesus. Então, uma coisa não vive sem outra. A igreja está aqui. Nós saímos das quatro paredes para estar aqui profetizando, proferindo palavras proféticas. Enquanto o mundo está se degradeando, nós estamos dizendo aqui que Jesus pode reatar, que Jesus pode fazer algo da vida do homem. Isso é o dever da igreja. A passeata que saiu do bairro São Joaquim, percorrendo as principais vias do bairro com destino ao Ponte Velho, reuniu jovens, idosos, crianças e famílias. Como Francisco, que vem ao lado da esposa e da filha Manuela de apenas quatro anos. Clamar, clamar a todos que venham ter uma Teresina melhor, uma Teresina com menos violência, uma Teresina que possamos se agradar de estar aqui também. É uma honra estar aqui proclamando para uma Teresina melhor. Eu acho que isso vai ser muito bom para a Teresina, porque essa é a primeira marcha. E creio que aqui Deus vai fazer um milagre em Teresina. Música Música O que é que tá? O que é que tá? Sou o deserto de ser tuas mãos Nada poderá